Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Que o leão É em as estrelas Pode atingir O que eu sinto por você Por vocês Meus conterrâneos A do Piauí Cadê o grito da galera? Eita, festa bonita A mão pra cima, eu quero ver assim, ó Vão, vão, vão Abonir Nada, um minuto, um segundo, mais que você Bota o chão, bota o ar Me dá vontade de ouvir De ouvir De mais! Posso ter você segundo pra te encontrar Sentir o teu carinho e poder te amar Te amar Mas parece que o segundo se transformou Aí eu penso que nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nessa patavé Não consigo me esquecer, espero em um momento Só penso em você Só quero que A nossa senhora E o meu amor Nem as estrelas Nem o infinito Pode existir A mãozinha pra cima, todo mundo assim Oh, 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 oh Que maravilha Mas parece que o segundo se transformou Aí eu penso que nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nessa patavé Não consigo me esquecer, espero em um momento Só penso em você Só penso em você Só quero que Estrela Estrela Meio infinito Pode existir O que eu sinto por vocês Só penso em você Por você Eu te amo Só por você Só por você Eu te amo O que eu sinto por você Eu te amo O que eu sinto por você Eu te amo O que eu sinto por você